No Nogueirão, hoje era uma manhã de treino para o Baraunas, mas os portões fechados indicavam que nenhum trabalho havia lá. No vestiário do Baraunas, nenhum carro e também portões fechados. O fato é uma repetição da tarde de ontem, em que os jogadores permaneceram na casa do atleta ao invés de treinar. Uma greve por salários atrasados, 14 dias, que vai prejudicar a semana do time. Você tem como fazer um planejamento para que a coisa aconteça favorável, o que é que você não venha a ter uma perca muito grande de rendimento da equipe. A gente esperava ainda puxar um pouco o rendimento dessa equipe, fisicamente principalmente, e tecnicamente melhorar bastante. Mas foram dois dias perdidos, agora é correr atrás para que a coisa não venha a ter essa perca muito grande. Jogadores, comissão técnica e gerente de futebol passaram amanhã reunidos e não conversaram com a imprensa. Mas o técnico Isaías falou do que acha do movimento, que além do salário, reivindica melhores condições na casa do atleta. Se você for olhar o aspecto sindical da coisa, o atleta, dois meses de salário atrasado, ele não tem o direito de parar suas obrigações. E ele tem o direito de não querer jogar, isso aí é o direito de assistir, mas parar de treinar ele não tem esse direito. Com dois meses de salário atrasado. E com três meses de salário atrasado, você tem o direito de reivindicar uma situação, ou seja, você pode parar de treinar e pedir o seu passo, a liberação, assim que você não queira mais atuar no clube. Então, diante disso aí, eu acho que talvez alguns estejam desinformados sobre essa situação, mas o clube também tem que estar presente nessas situações para conversar, para ver as reivindicações dos atletas e ver o que pode ser melhorado.